No próximo episódio de Eu Sou Frank Não pode ser, isso não pode estar acontecendo Paul, eu não consigo acessar o sistema dela Como ela veio do futuro, a tecnologia não é compatível com a de agora Frank, Frank, não se deixe vencer Frank, Frank, por favor, resista É, resiste, resiste, Frank É, Frank, resista É, Frank, resista Sabe que pode contar comigo e também com todos Frank Eu Sou Frank Último episódio, amanhã, às 7 da noite Manique